Música Embaixador Malásia, a visita cortesia da Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste. Embaixador Malásia, a Timor-Leste tem objetivo que se encontre, que apresenta a Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, que não tem relação entre Timor-Leste e Malásia. Conjongan saya hari ini adalah sebagai introductory visit, introductory call ke atas Bapak Presiden Câmara untuk kita saling kenal menali antara satu sama lain. Bila-bila saya masih baru di Timor-Leste ini, belum sampai satu bulan lagi, sejak ketibaan saya dan saya telah mulakan tugas sebagai Duta Besar Malaysia dan berfaksikan hubungan yang sangat baik diantara Malaysia dengan Timor-Leste termasuk dalam bidang perniagaan itu, saya kira it's only natural yang saya perlu kenal dengan Bapak Presiden Câmara dan supaya kita dapat merencana, melihat bagaimana kita dapat merancakkan lagi hubungan ekonomi diantara kedua-dua negara. Presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Jorge Emanuel de Arauzo Serrano, explica, durante visita ne, quali a Mosco na base CCI-TLI, non-CCI Malásia, beli Serviço Hamotuk e setor economia. J Então, eu sou investidora, sou investidora que eu sou investidora, Fim Magmaio, se dá a Outofuleira, tá buscando informações, a turnê do progressão do meu futuro e do serviço do meu futuro. Portanto, sou investidora, usou a economia da Câmara de Comercio, a Câmara de Comercio é uma vizinhança de Malásia, nós temos a Câmara de Comercio, Malásia, nós temos o senhor da Timor, para que a parte da Rúma entre empresários do Rádio de Guanlió e Malásia, nós temos o senhor da Maresta. A Fuenzorz Emanuel de Araújo Serrano, eleito no dar presidente, Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, e a Fula Novembro, Tinanre Honrua, Ruanulo Resinrua, CCITL, retangona visita, nohala oona encontro, roubainaca, oi oin, nebe, colia, liu, oinsá, belecria a cooperação e a setor economia. Gasparinha de Sousa, Domingos Berre, Xiemen.